Lucas Figueiredo, Gabriel David, Breno Carlos, Damirso do Nascimento, Manuel das Neves, Miguel Abdala, Alan Marques, 10 minutos para o aquecimento, prepara Paulo Henrique Sobrinho, 66 quilos, 1 minuto, opa, nós vamos para a primeira pedida do M2, Paulo Henrique Sobrinho, 66 quilos, ele que é um atleta experiente, já teve na Nordeste, primeira pedida de arranco dele, movimento válido, cadê a torcida do Paulo galera? Gente, animação, vamos lá, animação, torcida do Paulo Que execução, muito bem feita, movimento válido, não deixou nenhuma dúvida parar do corpo de jurados Abdao também já é um atleta experiente, já está aqui, já vem para a sua terceira competição Movimento válido, não deixou nenhuma dúvida para a bancada de jurados Infelizmente não conseguiu dar continuidade ao movimento, a barra fez essa rotação, gente, essa rotação do ombro para trás na barra é uma medida de segurança também, Que o atleta aprende junto ao seu treinador para que a barra não machuque o atleta Obviamente ela também precisa ser feita de uma maneira bem técnica, para que não machuque de fato o atleta Execução, muito bem feita, movimento válido, maravilhoso Movimento válido, infelizmente teve um movimento anulado, não conseguiu, faltou só um encaixinho Vem como você fez essa barra só Vem me gravar para a sua segunda pedida de arranco Movimento válido, movimento válido, bem tranquilo, bem firme, cotovelo bem estendido 辦法 válido, rápido, rápido, rápido Bora shoey работать Uh felizmente, não fiquei Movimento novo Dário segmento ao movimento, não conseguiu encaixar Tem onde eu deixar essa mala, só com esses cabos dentro por aqui? Lucas, eu sou a terceira pedida. Tá leve, você faz leitura labial, ele mesmo diz, tá leve, tá leve, tá leve. Vai, 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 vai. Gente, o menino é total de segurança, o cotovelo dele, realmente, ele tentou sustentar, mas não conseguiu. Desceu com a barra, né, e aí não conseguiu subir com ela novamente. Primeiro, 77 quilos na barra, prepara Gabriel David. Gabriel, vamos lá. Opa! Infelizmente, acabou passando mais a barra. O que que acontece? Ele jogou a barra muito pra trás, posicionou muito pra frente, obviamente fez a rotação do ombro e a barra realmente foi pra trás. Você consegue perceber certinho isso aí. Barra pra trás, corpo pra frente, acaba perdendo a barra. Vem matar até o time Lema mora pra sua segunda pedida. Vem tranquilo, vem sabendo onde foi que errou, escuta os conselhos do técnico. Movimento nulo. Movimento nulo. Gente, o dele, agora dessa vez, foi só e somente um espaçamento a mais dos pés. Eles passam mais pro lado, pendulou um pouco mais ali, né, fez aquela, a gente chama, aquela quebrazinha do ombro. Dois minutos pra última tentativa do Gabriel David. A tenta do Tim Amora. E vem o Gabriel do Tim Amora pra sua terceira pedida de arranco. Gente, é um detalhezinho. Um detalhezinho. Tá vendo como é um detalhezinho? Esse vale do Gabriel é só um detalhe. Vamos de 70 quiletas na barra pro Manoel das Neves. Vamos de 70 quiletas na barra. Se prepara a pipoca. Essa é a primeira pedida de arranco. Ah, gente. Tranquilo, movimento válido. Cadê a torcida do Pipoca, galera? Alguém tem dúvida de por que é pipoca? Não, né? Ótimo. Ele que é a teta da nossa presidente, é dançador. Gente, que execução linda. Movimento válido, Domínio. Movimento válido. Os nomes é que são lindíssimas. Mantenham 80 quilinhos na barra. Prepara Miguel Amidala. Movimento nulo pro Miguel Amidala. Salve de palmas. O Pipoca vem passando com a segunda tentativa de arranco. 85 quilinhos na barra. Tranquilo. Vai de boa. Ele que é a teta da nossa presidente, André Sabino. Não deixa dúvida para a mesa de júri, exatamente com os cotovelos bem estendidos, bem firme na barra. Ele que conversa ali com o Pipoca e segue as instruções da sua treinadora, André Sabino. Falta o movimento nulo, mas chegou bem perto. Foi quase a gente vibra junto. Primeira pedida dele de arranco, eu pedi para fazer um ajuste ali na anilha. Barra pronta, segue o tempo. Vem tranquilo. Alain que é head coach da Barbel Club Dragão do Mar aqui em Fortaleza. Gente, que execução. Movimento válido. Válido. Que execução válido. O último pedido de arranco é os dois que estão conversando ali. Olha a torcida do Pipoca, galera. A PR agora. Ele e o Dão ali, trocando uma figurinha. Vamos! Ai, faltou um pouquinho. Movimento nulo. Bem pouquinho mesmo. E vem a Anomax na sua segunda pedida de arranco. Gente, essa torcida é maravilhosa. Movimento válido. Me agradece. Ele é maravilhoso. Pessoa maravilhosa. Coach maravilhoso. Treinador maravilhoso. Ai, caricato. Uh, meu, é uma máquina. Tiss this machine. Uh, faltou um pouquinho. Faltou um pouquinho. Mas não muda nada. Tiss this machine. Todo mundo ali é mais ou menos no backdoor para poder acompanhar de pertinho esse cara que é incrível. Gente, eu acho ele incrível. Incrível. Sério. Silêncio na arquibancada. Gente, que execução. Movimento válido do governo. Apagar fogo no parquinho. Cara, que maravilha. Que maravilha. Movimento válido do governo. Movimento válido do governo. 212 de arranco. Ai, faltou um pouquinho. Ele sabe que consegue ficar. Ai, faltou um pouquinho. Quase que ele quebra o próprio recorde que ele fez aqui. 10 minutos de aquecimento para o arremesso. Essa bateria masculina terminou com chave de ouro da melhor maneira possível. E a gente vai seguir já já para o arremesso máximo. Vamos fazer a praniança. Primeiro arremesso. E voltamos aí com o primeiro arremesso já da bateria. Movimento nulo. Teve o movimento anulado. Vem me gravar para a segunda tentativa dele de arremesso. Vem me gravar para a segunda tentativa dele de arremesso. Vem me gravar. Que pequeno pesado que ele cometeu na primeira execução. E vai a torcida todinha do Miguel. Parece que tava com um gato agora. Entrou bem na primeira fase. Faz uma segunda fase bem limpa. Movimento válido. Movimento válido. Movimento válido. Vem ele para a sua primeira tentativa de arremesso. Recebeu bem. Levou dificuldade para subir depois do agachamento. Vem ele para a sua segunda tentativa. Mas faz a... Movimento válido. Movimento válido. Fez um press out ali no braço. Vem ele para a sua segunda tentativa. Vem ele para a sua segunda tentativa. Faz uma dificuldade na subida, no agachamento. Faz uma segunda fase agora mais firme. Movimento válido para o Lucas Figueiredo. É isso daí. Faltou realmente. Tá faltando só segurar mais firme. E entrou bem mais firme. Vem ele para o Lucas Figueiredo. O cara vem concentrado. Olha para a barra. Encarra a barra. Assim. Olha para ele. Diz assim. Quem manda em você sou eu. Agora é sua. Teve dificuldade e tudo. E ter cego ali o apoio do Matheus Campinão. Recebeu firme na barra. Infelizmente cometeu press out. Mínimo gente. Foi o mínimo. Mas o press out aconteceu. O movimento foi muito bem feito. Bem exercitado. O movimento foi muito bem feito. Bem exercitado. O movimento foi muito bem feito. Faltou. É muito mais fácil pegar. É muito mais fácil. Não é mais fácil. Faltou. Para você ter uma questão. Muito bem assim. Não é mais fácil. e esse campeonato prepara Miguel Abdala 95 quilos para o seu último arremesso barra pronta, um minuto 95 quiletas para o último arremesso do Miguel Abdala e isso, recupera corte, braço corte, bora desce movimento nulo bora, piso movimento válido para o Paulo Sobrinho cadê as palmas da torcida, galera? ai, fofo você é muito fofo, chamou a torcida para participar com a gente e vem Paulo para o seu terceiro pedido de arremesso 101 quilos na barra muito bom, Paulo Sobrinho ainda foi ainda correu atrás da barra fez um cardiozinho, né mas tudo bem, a gente entende entrou bem movimento válido baixa a barra 102 quilos movimento válido 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 movimento válido válido gente do céu que omão da porra movimento válido termino foi press out saiu do tablado de madeira também, tá gente ele não pode pisar fora desse tablado de madeira de forma alguma tia Deta ali, ó do ladinho dele cara, primeira fase muito boa recuperou só encaixar pipoca ai movimento nulo foi quase Manoel parabéns movimento foi nulo por conta do press out eu já olhei para os cotovelinhos dele tudo mais eita 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 sobe, 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 sobe sobe, 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 sobe teve um movimento anulado mas brigou muito brigou bonito com a barra agora merece uma salva de palmas por favor brigou muito com a barra 110 quilos de porxil caramba parece papel, né meu povo mas não é não movimento nulo do Alan movimento nulo do Alan infelizmente ele teve um press out ali puxa, 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 puxa muito come, come espera, espera para a onda alto dura curou cuidado com a barra com a barra movimento válido e a tia Zé comemora muito esses 110 quilos movimento válido conseguiu consertar só o press out do cotovelo e vem no estilo que o mal E a gente comemora demais Salve de palmas Opa! Primeira fase muito boa do tio Alan Falta um pouquinho, gente, 120 quilômetros A primeira fase muito boa do Breno, gente Movimento válido por Breno, 120 quilômetros Vem, Breno, passou a segunda pedida do arremesso Vem tranquilo Vem, Breno Movimento nulo do Breno Realmente não conseguiu sustentar a barra acima da cabeça A gente tem mais duas baterias hoje, tá, galera? Então a gente vai ficar juntinho com a ladinha aí durante um bom tempo Movimento nulo, parabéns pro Breno, galera Salve de palmas, cara Finalizamos essa bateria E aí Obrigado.